Fala aí pessoal do canal, hoje eu vim trazer um vídeo aqui pra vocês, tá? Eu fiz uma thread lá no Twitter, então se você não me segue no Twitter, já aproveita e segue lá, tá? Com todos os documentários da WWE Network que eu já legendei até hoje, tá? Tem o WWE 365 do AJ Styles, mostrando o ano que ele foi campeão, na época do SmackDown. Tem o filme do Kevin Owens, tem o WWE 24 dos Hardys, tem o WWE 24 da WrestleMania 35, da WrestleMania 33, da Revolução Feminina. Tem os 4 episódios do Last Ride, né? Que é a série do Undertaker. Eu sei que tá faltando um episódio, né? São 5 episódios, falta só o último pra me legendar pra acabar a série. Mas, é... pretendo legendar ainda, mas eu não tenho data ainda pra dizer, não, o episódio 5 vai sair tal data. Mas, vai sair sim, eu só não sei quando, tá? Então, o link vai tá no comentário fixado, tá? É de graça pra assistir, é só entrar lá, escolher o link que você quer. Tem no Mega, tem no Google Drive, tem no Sparkle, tem no Xvidros, né? Então, entra aqui, baixa, ó, o... O Xvidros e o Sparkle, você pode só assistir se você quiser, ó. Você não precisa baixar nada. E... Aqui também dá pra assistir pelo Google Drive, né? Mas, o Drive e o Mega são pra baixar. E dá pra assistir pelo Mega também, mas... Enfim, entra aí no link, tá? Tem só acessar qualquer um dos links aí, assistir o documentário que você quiser. Dá um RT aqui também, né? Pra mais pessoas conhecerem. Como eu falei, é de graça, é literalmente só assistir. Tá legendado em português aí, bem direitinho. Então, assiste lá, dá o RT aí, compartilha com seus amigos, os grupos aí. Pá, olha só, um monte de documentário legendado aqui, de graça, só assistir. Tenho certeza que vocês vão gostar, tá? Acessa lá, então, e aproveitem. Valeu!